Olá, seja muito bem-vindo a mais um conteúdo aqui no canal hoje eu vou mostrar aqui para você porque às vezes a informação de pagamento pendente no Google AdSense acontece e muita gente fica preocupado e eu vou explicar para você aqui se isso é motivo para você se preocupar ou não deixa eu logar aqui na minha conta, eu pensei que eu já tinha feito isso mas a conexão ela não ajudou muito, a internet esses dias está aqui atrapalhando vou escolher a minha conta do Google AdSense, lembrando gente, a conta do Google AdSense é tão importante como a conta do seu banco, você não vai entrar em uma conta do seu banco se a conta é 1, 2, 3, 4, você não vai poder entrar na conta 3, 4, 2, 1 então eu preciso você ter muito cuidado quanto a isso eu vou aqui em pagamentos, certo? aqui em informações sobre pagamentos nós vamos consultar o último pagamento do Google AdSense eu já gravei alguns vídeos aqui falando que o pagamento do Google AdSense acontece sempre entre os dias 21 a 26 de cada mês, é isso? aqui eu escolhi a minha conta de pagamento, deixa eu voltar aqui tem as duas contas, AdSense Brasil e YouTube Brasil por quê? essa primeira aqui, AdSense Brasil, é para quem utiliza sites eu não utilizo site, só utilizo o canal do YouTube, então a minha é YouTube Brasil aqui embaixo nós vamos verificar que tem um valor aqui dos últimos 30 dias, certo? em dólar e aqui eu vou clicar em transações, está vendo aqui? 22 de novembro, do dia 1 a 22 de novembro esse valor aqui é da transação vamos clicar aqui em cima para a gente ver como é que está o andamento aí desse valor se o Google já pagou se está pendente ou não pronto, você verifica aqui 21 de novembro foi feita a retenção aquela retenção que é de acordo com o capítulo 3, tá? das regras que nós assinamos tem muito a ver também com as informações fiscais ok? e aqui você verifica também 21 de novembro está aqui, ó pagamento automático e a informação aqui pendente você está vendo? pendente está aqui pendente e aqui está zero e cá tem um valor inicial cá em cima o saldo final e aí você pode estar com essa informação e por que está pendente? é algum problema na conta? significa que eu não vou receber esse valor agora? o que é que está acontecendo? se o Google começou a pagar do dia 21 e hoje é 22 e está pendente? gente, essa informação aqui pendente é porque existe uma fila de pagamento então o Google AdSense começa a pagar do dia 21 ao dia 26 se está pendente significa que ainda não foi concluído o pagamento mas está em fila de pagamento então pode acontecer cair de hoje o dia 22 ou 23 ou 24 ou 25 ou 26 na maioria dos casos para nós que somos criadores de conteúdos aqui no Brasil o dia 22 é o dia que acontece a maioria dos pagamentos do Google AdSense então como eu estou gravando esse vídeo em 22 de novembro é provável que ainda hoje isso aqui mude esse status de pendente para concluído ok? então aí vai ser vou receber lá no meu e-mail que foi enviado um pagamento do Google AdSense e a partir daí eu fico aguardando o Remesso Online me notificar que já recebeu esse valor lá e eu entro lá no Remesso Online e mando para a minha conta bancária eu espero que essas informações pequenas mas que são importantes elas chegam até você e você compreenda por quê porque no meio do caminho você vai ter essas dúvidas e essas dúvidas eu já tive no passado certo? e essas dúvidas às vezes deixam a gente um pouquinho apreensivo e pensando em trazer um conteúdo é que clarei essas dúvidas é que eu gravei esse vídeo e coloco aqui no canal mostrando exatamente como a coisa acontece comigo e como pode acontecer com você eu espero que tenha ajudado você e a gente se vê no próximo vídeo aqui no YouTube e aí